Nesta segunda-feira na novela Chiquititas, Armando irá amarrar Gabriela mais uma vez e telefonará para Júnior para pedir o dobro do resgate, caso contrário ele não libertará Gabi. Júnior separa o dinheiro e vai junto com a polícia se encontrar com Armando no endereço passado por ele. Júnior se encontra com Armando para fazer a troca. Ele entrega uma bolsa de dinheiro e Armando solta Gabriela. Júnior e Armando acabam brigando. A polícia aparece e Armando foge sendo perseguido. Júnior recupera o dinheiro. Em seguida, Júnior vai ao orfanato contar sobre Gabriela e descobre que Carol está presa no sofão do orfanato. Júnior entra no local e arromba a porta do sótão. Ele encontra Carol desmaiada no chão. Júnior beija Carol e ela acorda, mas volta a ficar desmaiada novamente. Júnior corre então com Carol até o hospital para salvá-la. Carmen e Cíntia inventarão uma boa desculpa para se livrar da acusação contra Carol. Zarmando conseguirá fugir da polícia e irá parar na casa de Cíntia.